Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia. O nosso estudo é voltado para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é a importância das tecnologias no cotidiano. De que maneira que elas estão presentes em nossas mãos. E em alguns casos, vou até mostrar para vocês como é que elas surgiram a partir de uma finalidade militar até chegar às mãos dos civis. Mas, primeiramente, vamos entender o conceito de tecnologia. Vamos lá comigo então? Então, olha só, o que é tecnologia? É um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas. Anota aí esses três itens que fazem parte do conceito de tecnologia. Um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. A gente até imagina que quando tem um problema, as pessoas ficam investigando como solucionar aquela dificuldade. E isso fez com que muitas técnicas avançassem até chegar a umas tecnologias que temos hoje. Como superar um problema e isso fez com que aqueles pensantes realmente encontrassem uma resposta satisfatória. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. A palavra tecnologia tem origem do grego tecne, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. As tecnologias primitivas ou clássicas envolvem a descoberta do fogo, ou seja, aquelas tecnologias mais antigas que até então ninguém usava o fogo. Então, essa técnica aí, ela revolucionou o mundo. Então, essa foi uma das que realmente vale a pena você colocar aí na lista das importantes. A invenção da roda, a escrita, dentre outras. Estamos aqui nos referindo de situações, tecnologias que, de fato, fizeram história e marcaram a humanidade em seus respectivos períodos. As tecnologias medievais englobam invenções como a prensa móvel, tecnologias militares. Quando a gente fala dessas tecnologias militares, imaginem que, muitas das vezes, as guerras se davam de forma corporal. Exército contra exército, na espada, usando alguns outros instrumentos. Quando conseguem dominar outros instrumentos, outras tecnologias que impulsionavam determinadas armas contra os seus inimigos, isso também passou a ser uma diferença e tornaram a vitória muito mais significativa para o oponente que tivesse tecnologias muito mais avançadas do que seus rivais. Muito bem. Também, as grandes navegações, as técnicas usadas nesse período, permitiram a expansão marítima. As invenções tecnológicas da Revolução Industrial, me refiro aí ao século XVIII, onde começou tudo, provocaram profundas transformações no processo produtivo. Olha essa imagem que ela já diz tudo, né? Começando com a roda de pedra, até chegar a uma roda mais moderna de vários modelos que se possa imaginar no mundo automobilístico. Então, é roda de pedra, de madeira, de metal, até as que adotam borracha como um dos incrementos da roda. E como as tecnologias influenciam no cotidiano da atualidade? É um questionamento muito interessante. E ele abre polêmicas diversas, não é verdade? Porque muitas famílias sentem a diferença entre o período que ela vivia que não tinha essas tecnologias, para os seus filhos que hoje estão usufruindo dessas novas tecnologias. Então, no apego das crianças a equipamentos eletrônicos e abandono de brinquedos tradicionais. Por mais que os pais ainda comprem e busquem ainda resgatar o passado sobre o uso de várias formas de brincar, mas o celular vai estar sempre presente. Então, a baladeira, o estilingue, o peão, o rolimão, a pipa, a bola, a peteca, e muitas outras brincadeiras que você conhece, brincadeiras de grupos, de correr, de se esconder, tudo isso perdeu o seu papel diante das novas tecnologias, dos jogos, das redes sociais, que tudo estão presentes nos smartphones, que os próprios pais dão de presente por pressão dos seus filhos e depois reclamam porque não conseguem lidar, não conseguem nem entender de que maneira o filho está manuseando, porque ele não consegue, só sabe ligar e desligar o aparelho. Existe, e aí eu quero retratar a questão nos relacionamentos e de que forma é que essas tecnologias também influenciam nos relacionamentos. Então, olha só, existe uma contradição. Ao mesmo tempo em que é possível falar com tudo, acessar tudo, temos a tecnologia produzindo um isolamento muito grande. E com certeza você deve conhecer alguém na sua casa que não sai para nada, para canto nenhum, fica só no quarto ou no computador, no celular. Quando é no computador, às vezes chega até comer próximo do computador, para que não perca nenhuma oportunidade das etapas dos jogos que você está participando. Do celular da mesma maneira, né? Passam horas e horas, entra pela madrugada, isso cria o mal estar na família, porque também até o horário de acordar fica totalmente modificado. Muito bem, muitas vezes a praça, os espaços socialmente compartilhados, as salas de aula são locais em que se está junto, sem estar inteiramente junto. Já pensou nisso? Está todo mundo ali pertinho, seja num restaurante, num bar, na sala de aula, estão tudo perto um do outro. Mas mentalmente distante, o corpo presente, mas a alma viajando, vagando pelo mundo dos bytes. Então as pessoas constroem isolamento em seus casulos, que são os aparelhos celulares. A imagem é bem ilustrativa. Você tem um casal aí que estão aí talvez jantando com seu computador ali com a comida próximo, mas ao mesmo tempo estão em um universo diferente, um com o Tinder, outro com o Netflix, e várias outras possibilidades ou redes sociais que tratam de política e de assuntos variados. Então isso é o que ele está dizendo aí. Isolamento em seus casulos, seu próprio universo, que não se importa com nada que está ao redor. Sem falar daqueles que na própria rua estão caminhando, olhando só por celular, em tempo de ser atropelado, mas não estão nem aí. O importante é manter o contato com a tecnologia que está na sua mão. Bom, quanto à tecnologia no cotidiano da educação no período da pandemia, isso é importante também a gente salientar. Coisas que até então eram fora do controle, não havia esse interesse de acessar determinadas plataformas tecnológicas com a necessidade, pela própria implantação das escolas em determinadas plataformas para que os alunos pudessem estudar virtualmente. alguns passaram a utilizar o WhatsApp como forma de comunicação em grupo, Facebook, Google Forms para poder fazer suas atividades, o professor também ter a sua facilidade de poder monitorar os alunos que fizeram, a pontuação que é feita automaticamente, a avaliação dos alunos, e também o próprio Google Classroom, que é a sala de aula virtual, que também tem lá suas vantagens. Então são plataformas que passaram a ser usadas, que até então muitos professores também nem tinham habilidade nelas, mas tiveram que dar o seu jeito para aprender. Então essa é uma das tecnologias que, na pandemia, fizeram parte, ainda estão fazendo parte do cotidiano dos professores e dos alunos. Agora, queria agora falar para vocês sobre as tecnologias inventadas para a guerra, que fazem parte do nosso cotidiano. Uma delas é o forno de micro-ondas. Quem costuma esquentar chocolatado ou pão com queijo no micro-ondas, pode não imaginar, mas está usando um legítimo produto que surgiu graças à engenharia militar. Durante o início da Guerra Fria, em 1945, o engenheiro americano Percy Spencer trabalhava com a tecnologia de radares, mas precisamente na construção de peças capazes de gerar ondas eletromagnéticas, magnetrons. Durante as muitas horas dedicadas ao serviço, Spencer percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido. A partir daí, começou a investigar isso e até chegar, então, a invenção do famoso micro-ondas. O GPS é outro equipamento que, no passado, era totalmente difícil de estar em nossas mãos. Era um equipamento caro, muito maior do que esse aí, complexo de manuseio. Por sinal, tinha que ter seu domínio de como realmente ter os acessos. E hoje ele está presente no seu celular. Todas as vezes que você pega um Uber, ou até mesmo você quer se localizar, usa o Google Maps, então você está usando um GPS. Quem acionou o GPS de um smartphone ou do próprio carro, na hora de encontrar um endereço, também contou com a tecnologia que deriva de projetos criados para fins militares e para uso em guerras. As câmeras digitais, desde o fim dos anos 50, o governo do mundo todo tem enviado satélites, espiões para a órbita terrestre, sempre equipado com câmeras potentes e capazes de capturar imagens de territórios inimigos. Então, as imagens fotográficas também usadas para fins militares. Serviço da ambulância. Durante o fim do século XV, o exército espanhol contava com um serviço que demonstrava preocupação com a integridade física dos seus soldados. Portanto, a ambulância também é uma invenção criada para fins militares. E os computadores, o primeiro computador eletrônico do mundo, conhecido como ENIAC, começou a ser desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, mas só ficou pronto em 1946, durante a Guerra Fria. Utilizado basicamente para cálculos balísticos, esse cérebro gigante que a imprensa da época se referia a ele. Foi peça fundamental para o desenvolvimento da bomba atômica. Muito bem. E a internet, por fim, no início, o acesso da rede estava restrito para os militares também. Vejam só que a internet no começo era aplicada apenas para os militares, para, digamos assim, se comunicar entre si e o comando conseguir mandar suas informações para os seus comandados. Muito bem. A partir dessas informações, vamos agora para o nosso exercitando. Preencha os espaços e marque a alternativa correta. Lembra daquilo que nós falamos no começo da aula? Memoriza a sequência. Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de vírgula, tracinho, e, tracinho, que visam a resolução de problemas. Qual é a sequência de A até a letra D que preenche corretamente essas lacunas? Vamos ver então? Letra A seria um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas? Seria a letra B conjunto de instrumentos, computadores e smartphones? Letra C, conjunto de técnicas, pesquisas e conexão? Letra D, conjunto de métodos, mecânica e conexão? Já fez a sua escolha então? Então se você escolheu a letra A, tá certo! Meus parabéns! Fico muito empolgado toda vez que vejo que você aí consegue ter êxito. Então a resposta certa é tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Portanto, é a letra A. Então com isso encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Então, um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto